Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonardo Ferracioli e a gente vai dar a sequência das nossas aulas online. Sou professor da Fundação Cultural de Pareduna de Viola Caipira e Violão. A gente vai dar a sequência na aula de Viola Caipira. Bom, pegamos então a música tocando em frente, com a introduçãozinha bem simples, os acordes, testando a sétima casa, o Lá maior, o Sol testando na quinta casa, depois o refrão é o Sol e o Mi menor, com o seu ritmo, que é a Guarani. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou passar o comecinho do pagode, né? O pagode é um ritmo inventado pelo Tião Carreiro e pagode é uma bagunça, uma farra, né? Então a mão direita faz uma coisa, a mão esquerda faz outra e elas se encaixam ainda, né? Então fica bem legal e basicamente todos os eles sonham em tocar esse ritmo. Tem aí diversas variações do pagode, só que eu vou passar a principal aqui, a básica, depois a gente pode ir mudando, tá bom? Eu vou tocar elas para a gente ver, para vocês verem como ela é, né? E daí a gente vai dar sequência na aula, que eu vou dividir, fazer só a mão direita primeiro. Bom, vamos lá então. Vou fazer o aponteio aqui, né? E daí a gente entra com o pagode, tá? Para ficar um pouquinho mais bonito, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Bom, esse é o pagode, é essa bagunça, né? Então fica bem legal, né? Um ritmo que contagia a gente, né? Mas esse é o pagode tocado aí de uma forma um pouco mais rápida aí, que o pessoal costuma tocar nos pagodes criados aí com, não sei se eles tinham carreiro ou os joelhos mais novos, tá bom? Vamos então fazer a mão direita. Bom, vou dividir em duas partes. A primeira parte vai ser Desce, abafa, sobe Desce, sobe Desce Nessa abafada, ó, não é aqui, tá? Nem aqui, com a mão aberta Ela Você desce para o indicador em médio, né? Eu costumo descer o indicador em médio E já tem que abafar aqui com o final do polegar, tá? Essa parte aqui, ó Tá? Então vai ficar esse som aqui mesmo, ó Ok? Então Então Desce, abafa, sobe Desce Desce Ótima vez Desce Abafa, sobe Muito bem, eu costumo subir com o polegar, tá bom? Bom, agora a segunda parte A segunda parte vai ser Abafa, sobe, desce Abafa, sobe, desce Abafa, sobe, desce Abafa, sobe, desce Primeira parte Desce Abafa, sobe Segunda parte Abafa, sobe, desce Tá bem básico, tá bom, gente? Bem Simples mesmo Que é pra vocês pegar A base do negócio, né? A ideia principal Depois a gente pode mudar aqui um pouco O mão direito, tá bom? Está bem simples mesmo Então, ó Primeira parte Desce Abafa, sobe Segunda parte Abafa, sobe, desce De novo Primeira parte Desce Abafa, sobe Segunda parte Abafa, sobe, desce Última vez Última vez Primeira Desce Abafa, sobe Segunda parte Abafa, sobe, desce Vamos tentar emendar agora isso Então, tá bem simples mesmo Tem um toque Tem um toque Tem um toque ou outro aí Que a gente pode acrescentar depois Pra ajudar Pra ficar um pouco mais completo, tá? Mas o básico A gente vai fazer Vamos começar pelo simples, né? Então, mais fácil a gente assimilar E até praticar, né? Pra mão entender o movimento Vamos fazer dessa forma, tá bom? Mais uma vez A última vez, ó Desce Abafa, sobe Segunda parte Abafa, sobe, desce Desce Abafa, sobe Abafa, sobe, desce Então, aí você pode ir aumentando a velocidade Aí, se tiver legal Tudo, a gente pode acrescentar mais um toque Pra ficar um pouquinho mais completo, né? Ó E aí, isso vai se repetindo, né? Eu fiz um pouquinho mais rápido Pra dar a intenção já Do ritmo em pagode, ó Direto, né? Desce 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 Abafa, sobe Abafa, sobe, desce Ok? Então, aí vocês podem inventar Dentro disso daqui também E quando começar a mão esquerda Aí que vai abrir mesmo O leque aí Pra gente compor os pagodes Criar E deixar mais um pagode aí Pra gente conseguir tocar também Esse é o pagode na mão direita, né? O ritmo na mão direita Próxima aula Eu vou falar Da mão esquerda Tá bom? E aí a gente vai por trecho Com parte Tentando unir as duas mãos Ok? Treina então Com calma Não tentem pegar de uma vez, né? Vão Lentamente Devagar Se tiver com dúvida Para Se tiver errando muito Para Volta Tá? E a gente vai aprendendo junto Tá bom? Até mais, gente Boa semana Tchau